Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo de literário de informações, eu sou a Laís e no vídeo de hoje eu vou fazer uma parte 2 de um vídeo que eu já fiz aqui no canal que eu analisei o elenco de Os Bridgertons da Netflix. Aproveitando que a Netflix fez um tweet falando sobre a série, que eles ainda não tem data de previsão de lançamento, mas falaram de todas as pessoas importantes que estão no elenco, eu resolvi continuar a análise do elenco. Então eu peguei aqui na minha colinha, vocês sabem que quando eu tenho a colinha no celular não tem câmera do meu chão, então eu vou continuar olhando os atores que estão no elenco. Na parte 1 que eu vou colocar aqui nos cards e na descrição, prometo que eu não esqueço, eu falei pra vocês de todos os irmãos Bridgertons e da mãe da Lady Bridgerton, a Violet, e agora eu vou falar dos outros personagens, começando pela minha fofinha da Penelope, que é a Penelope Fer... ai gente, eu não sei falar o sobrenome dela. Federinton, Ferinton. Que é uma fofa, eu adoro o livro dela, que é o livro do... o segredo do Colin. E a atriz que vai viver ela é a... Nicola Cal... Calan. A família da Penelope no livro é um tanto quanto malvada, a mãe dela principalmente que não dá muito crédito pra ela, ela não acha a Penelope tão bonita e ela dá mais atenção pras irmãs e tal. Sempre tem um livro, nesses romances de época, sempre tem uma personagem assim, e eu sempre me identifico muito com elas, não sei porquê, porque nem irmã eu tenho, mas no livro a Penelope acaba encontrando um amor num amigo que ela nunca imagina... Assim, ela sempre foi apaixonada por ele, mas ela nunca imaginou que um dia ele fosse apaixonado por ela, e eles eram amigos, então ficou uma coisa bem legal. E ela tem um segredo, e o segredo dela é muito legal, e eu não vou contar pra quem não leu, pra não dar spoilers, mas eu acho que vai ser uma das partes mais legais da série. Ela fez a série Derry Girls também, se vocês conhecerem, eu nunca vi essa série. Vamos lá para a mamãe de Penelope. A mamãe de Penelope vai ser vivida pela atriz Polly Walker. Olha a fotinha aqui da Polly Walker. Como eu falei, ela é um pouco malvada, e muito ambiciosa, ela quer que as filhas casem bem. E essa atriz, ela fez Emma, que é um filme que eu ainda não consegui ver, mas que eu ia assistir no cinema antes de dar essa confusão toda. E Fúria de Titãs. Fúria de Titãs eu já assisti. Vamos para a irmã da Penelope, a Prudence Federinton, acho que é assim que chama. Vou ter séries, pelo menos, com os sobrenomes dessa série, eu já percebi. Ela vai ser vivida pela atriz Bessie B. Carter, e ela é filha da Imelda Stanton, que foi a Dolores Ubridge do Harry Potter, uma pessoa odiosa, a Dolores, não, a atriz. E eu gosto muito da atriz, ela fez Malévola também, a mãe dela fez Malévola também, e ela é filha também do Jim Carter, e ela ainda não tem nenhuma série, não fala aqui de nenhuma série, coisa importante que ela tenha feito. Todas as irmãs da Penelope aparecem bem na história e são legais, mas a Prudence não é lá uma pessoa muito legal. A irmã da Penelope, a Filipa, é uma pessoa mais bondosa, mais legal. Embora ela não seja assim muito inteligente. Mas tudo bem. A próxima irmã é a Filipa, que é a irmã do meio. Ela só quer encontrar o marido. E ela será vivida pela Harriet Kems. Também vou colocar a facinha dela aqui pra vocês. É bonita a atriz. Todas têm olho verde. Não, a Penelope tem olho azul. A Penelope tem olho azul. E a atriz que vai fazer a Penelope, ela não parece ser assim muito... A Penelope tem uma coisa diferente, que ela não é padrão. Ela é loirinha, bonitinha e tal, mas ela não... Ela é machinha, entendeu? Então, por isso. Mas ela é muito inteligente, a Penelope. Ainda mais se você comparar com a Filipa. Mas a Filipa, pelo menos, é boazinha. A Prudence não é nem boazinha. O Lorde Featherington. No livro, o pai da Penelope já morreu, se eu não me engano. Não. Já morreu. E é por isso que elas precisam de um bom casamento. Mas na série da Netflix, eles vão colocar um Lorde. Ele vai ser vivido pelo Ben Miller, que ele é o assistente do Johnny English. Não sei se vocês conhecem, eu gosto muito da paródia do Zé 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 Zé, que é o Johnny English. E ele é o cara que, na verdade... Porque, na real, o Johnny English, ele... Ele é muito atrapalhado e ele faz tudo errado. Então, quem ajuda mesmo é o personagem do Ben Miller. E aí, temos uma... Temos a primeira... Assim, tem outra contradição, mas aqui eu vou falar que primeiro... É a primeira diferença no elenco, que é... Nos livros da Julia Kim, não tem muita diversidade. Normalmente as pessoas são brancas. Deles claros e tal. Porque são os nobres e os nobres normalmente eram assim. Mas a Netflix quis dar uma... Nossa, subiu agora o tom da voz. Que foi uma beleza. A Netflix quis fazer um pouco diferente, colocou um pouco mais de diversidade. Eu contei no primeiro vídeo que a série vai ser produzida pela Shonda Rhimes. E eles têm uma política de fazer um elenco... Digamos assim, um elenco a cegas. Eles olham o currículo, veem o teste, ao invés de olhar a cor da pele, a etnia dos atores. Então, a Lady Dumbury... Dumbury... Ela vai ser vivida pela atriz... Ai, meu Deus. A Joando... Nossa, assim que fala... Não sei. Ela é amiga da mãe do Simon, que vai estar na primeira temporada. Que eu já vou mencionar quem é o ator. E essa atriz, ela esteve em Doctor Who. E ela aparece bem famosa lá em Londres e nas séries britânicas. Agora, não sei lá, o ator vai falar... Aqui vai fazer o Simon, já que eu já mencionei ele aqui mesmo, né, gente? O ator vai fazer o Simon. O Simon é o duque de Henshies, do primeiro livro... O Duque e Eu. Eu não tenho os primeiros livros da série Bridgeton, mas eu tenho... Os dois últimos. E o que vai ser adaptado será esse aqui. Que é o Duque e Eu, que é o primeiro livro. Ele conta a história do Simon e da Daphne, como eu já contei no primeiro vídeo. Que eu vou deixar linkado nos cards. Ou no link da descrição, como vocês sabem. E o ator que vai fazer o Simon é o Regé-Jean Page. Ele já fez outras séries de época, como o Roots. Que eu nunca assisti, mas é bem famosa lá na Inglaterra. E ele foi escolhido pelo talento dele. Uma das coisas que os fãs da série de livros estavam reclamando... É que no livro, descreve que os olhos do Simon são azuis. E que ele tá bronzeado, porque ele não vivia em Londres. Mas que ele é bronzeado. E o ator tem os olhos castanhos e é negro, né gente? Sim, é negro. Eu acho que é. Sim. Não dá pra considerar que ele tá bronzeado, não. Mas a autora mesmo disse, numa série de tweets. Que nem ela mesmo lembrava que ela tinha escrito que os olhos do Simon eram azuis. E que ela ficou muito feliz quando ela viu o teste do Regé. E que acha que ele vai ser um Simon maravilhoso. Então, pro pessoal parar de atacar ele. E eu achei isso muito legal. Então, vamos lá. Próxima pessoa. Porque esse vídeo vai ficar muito grande. Os vídeos do Getão sempre ficam grandes. Eu já contei pra... Ah, o livro tem umas notícias de fofoca da Lady Whistledown. Acho que é assim que fala. A Carol vai me matar com os meus sotaques ingleses. Mas tudo bem. Numa ideia de fazer um pouco parecido com Gossip Girl. Que deu voz também à garota do blog. Vocês assistiram Gossip Girl do blog? Eu assisti. Eu assisti dos dois jeitos. E aparecia a Gossip Girl na dublagem. Era garota do blog. Ela tinha a voz da Kristen Bell. Que fez a Ana da Disney. E na série dos Bridgetons. Eles vão utilizar o mesmo recurso audiovisual. Que é dar voz às fofocas da Lady Whistledown. Essa Lady aí, gente, que vai passar o nome aqui. Carol, escreve o nome aqui, por favor. E quem vai dar a voz é a Julie Andrews. Então eu achei o máximo. Porque vai ter uma voz muito bonita. Embora a gente saiba quem é... Em um dos livros a gente descobre quem é a Lady que escreve as fofocas da sociedade. Ela vai ter uma voz muito bonita pra fazer uma narração. Vamos ter uma rainha na série. Não tem esse personagem nos livros. Eu achei curioso porque a rainha é negra. Como eu disse, não tem nobres negros no livro. Mas eu achei muito legal. Eu achei que ela vai ser consorte do rei Jorge III. A rainha Charlotte. E ela vai encontrar vivendo... Ó, vou ler o que tá escrito aqui. A verdadeira influenciadora regencial da sociedade londrina, a rainha Charlotte. Se encontra vivendo pelas fofocas que Lady Whistledown publica. Apesar de jurar que ela está acima dessas coisas mundanas. Ou seja, ela vai ficar querendo saber o que tá acontecendo. Então provavelmente ela não vai interagir muito com o resto do elenco. Porque o objetivo dela vai ser... O que vai mostrar ela é lendo as fofocas da Lady. Sabendo o que tá acontecendo. Então eu não imagino que ela vai ser mais ou menos como... Vai fazer o papel de nós público. Vendo a série. E se for isso, eu gostei muito da ideia. A atriz é a Golda Rochevel. Famosa por seu trabalho no teatro britânico. Ou seja, ela é famosa no teatro. Eu gostei que eles pegaram muitos atores de teatro pra fazer. Ou atores que já tinham feito séries de época. Séries que estão acostumados com esse tipo de figurino. Acostumados com o jeito de falar. Com a postura que vai ter. Isso vai dar... Eu acho que isso será muito importante pra... Trazer mais... Sabe? Ficar mais verossímil. Ahn... Vamos lá. Siena Rosso. Siena Rosso. Essa também é uma personagem que não tem nos livros. E ela vai ser... Na verdade, ela tem nos livros. Mas ela não tem destaque. Ela é mencionada lá. Ela é a cantora de ópera que o Anthony... O primeiro... Que é o irmão mais velho da Daphne. E que vai aparecer brevemente no primeiro livro. A história dele é do segundo livro. Então provavelmente ele vai aparecer melhor na segunda temporada. E... Ela fez uma participação em Game of Thrones. Como um dos rostos da Arya Stark. Porque ela era a que serve a torta de Frey para o Walder Frey. Então é só esse papel que tem aqui dela. Ela é bonita. Tem os olhos claros assim e tal. Ela vai fazer a cantora de ópera que encanta o Anthony. Enquanto ele está lá na libertinagem dele. Antes de conhecer o amor da vida dele. O que eu acho muito injusto. Porque os homens ficam lá com as libertinagens. E depois conhecem o amor. As mulheres não conhecem o amor. Só... É muito triste. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Aí... Ahn... É. No livro... Deixa eu conferir aqui. Aqui. No livro Para Ser Felipe Com Amor. É... A... Eloise. Eu acho que é a Eloise. Se eu não me engano é a Eloise. Ela envia cartas para uma... Para um viúvo de uma prima distante. Ah... Só que essa prima ela nem aparece direito no livro. Ela já morreu e tal. Mas ela vai aparecer aqui. Ela vai ser a... No livro ela é parente dos Bridgertons. Mas na série ela vai ser parente dos Ferry... 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 O que eu acho estranho. Porque a Eloise manda a carta para o cara. Porque ele é viúvo da família. Ela vai dar as condolências. Blá 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 blá. Se ela... Ele não é parente. Por que que ela vai enviar a carta. Entendeu? Acho que... A atriz que vai interpretar ela é a Ruby Barker. Que já fez a série Huff Blot. Que eu também nunca ouvi falar. Só tem uma série X e Y e Z aí que ele todo fez. Mas enfim. É... Eu também não sei como ela pode ser... Como ela poderia ser para nós... Como ela vai parecer. Porque... Ela é personagem do livro do... Do... Da Eloise. E eles mudaram a origem dela. Mas vamos ver como é que eles vão fazer isso. Cricilda Cooper. É uma debutante. Não é importante. Ela... Ela é da temporada da Daphne. Vai ser para compor, né? Porque senão tem personagens de várias outras temporadas. E na temporada da Daphne não tem exatamente... No livro da Daphne não tem assim. Tinha que complementar o elenco, né? Então eles colocaram a atriz... Jessica Madsen. Para fazer uma das debutantes da temporada da... Da... Daphne. Aí temos a modista. Que é a Genevieve Lacroix. Que ela tem o... Ela tem sotaque só quando ela quer, tá gente? Ela vai ser debutante pela Meghan Markle. É isso mesmo? Não, peraí. Atriz Catherine... Ah, tá. Agora eu entendi. Vai ser interpretada pela Catherine Drysdale. Que faz a Meghan Markle em Windsor. E é uma série que conta a história da família real. Então tem a Meghan Markle. Não tem sentido. Gente, falta muito? Não, faltam só dois. Vamos lá. Nigel Bergbrook. Esse é o que tá interessado na Daphne. Mas a Daphne acaba ficando com o Simon. Na verdade, no primeiro livro, a Daphne faz um plano com o Simon. Pra espantar esse cara, o Nigel. Porque ela não quer ficar noiva dele. Ou pra... É. Ele vai ser interpretado por Jamie Beasmish. Beamish. Que atuou com... Ah, que ele fez com a Nicola Calga. Ele fez o Dary... Ah, que vai fazer a Penelope. Dary Girls. Vamos lá. Outro que tem um... Outra etnia. Diferente. Um pugilist em assim... Ele vai fazer o Will Modric. Eu não sei. Esse personagem, ele foi criado pra série. E ele vai ser feito pelo ator Martins em... Ai, gente. Sobrenome difícil. Em Hamebe. Que vai ser um boxeador. Que é pra dar um pouco de ação na série. Porque senão vai ser muito romance, romance, romance. Porque basicamente os livros da Julia Kim são romance com partes engraçadas. Mas é romance, não é comédia. Então... Pra dar um pouquinho de ação, né? Talvez tenham menos brigas, umas lutas. Enfim. Talvez... Eu acho que vai ficar legal. E conseguimos acabar o elenco dos Bridgetons. Como a Netflix mesmo disse nos tweets. No tweet. Que não tem data. Nós ficamos aqui no vídeo especulando um pouco mais. Provavelmente a série vai sair em 2021, né? Mas eu já achei notícias de que foram gravadas todas as externas. Então, as externas estão garantidas. Então, eles só tem que continuar gravando as cenas internas. Pra gente ter a nossa série linda, maravilhosa. Com muita Julia Kim. E... Acho que eu tô atrapalhando ali o esquema, gente. Com muita... Muito romance. Partes engraçadas. As fofocas da Lady Winslet. Então... E pra gente chegar no último livro, que é o do Gregory. Que é esse aqui. A Caminha do Altar. Que vai ser a temporada 8. Se eles forem fazer as temporadas por livro, vai ser a temporada 8. E tem a temporada 9 também que conta a história da Lady Violet. Então, é isso, gente. Se vocês querem ver mais sobre algum elenco, eu vou fazer vídeo sobre a seleção também. Que eu vi que saiu notícia, né? Mês passado de que vai ter os filmes. Então, eu vou fazer um vídeo também. Fazer vários vídeos ainda. Mas é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!